Música Gente, hoje o Corpo de Bombeiros está em festa. O Grupo Dimensão Engenharia está lançando mais um empreendimento, né Silval? Fala pra gente desse empreendimento hoje que está sendo lançado. Então, estamos lançando dois empreendimentos aqui no Corpo de Bombeiros, que é o Portal da Enseada e o Condomínio News. Então, essa parceria, Corpo de Bombeiros, Dimensão e Caixa Econômica, está prometendo ser uma parceria de grande sucesso. Estamos com ótimas expectativas e hoje a festa aqui foi belíssima. Fomos muito bem recebidos. Para nós vamos deleitar de parabéns. A Dimensão hoje está em festa juntamente com eles. Música Eu estou um pouco emocionado hoje aqui nessa grande festa, não só pelo lançamento que nós estamos fazendo hoje, muito bom. É pela festa que o Bombeiros fez para nós. Eu estou considerando essa festa nossa, Coronel. Uma festa realmente belíssima. E esse empreendimento que nós estamos lançando aqui, que ele é exclusivamente para o policial militar, né, tem uma localização privilegiada. E o que eu posso dizer é que tem a mesma qualidade e um preço diferenciado, com a mesma qualidade da Dimensão Engenharia. É um projeto bastante importante. A gente está conduzindo aos nossos bombeiros a oportunidade de morar bem e com a credibilidade, a construção da Dimensão Engenharia, o apoio da Caixa Econômica. E isso para nós, como comandante-geral, estando como comandante-geral, é muito gratificante porque a gente vai saber que nossos bombeiros estão bem localizados. após os seus serviços, vai ter um local digno, um local decente, para descansar junto com o seu comunhão, da sua família. E isso para nós, tudo vai ser refletido no dia a dia, nos trabalhos diários que o Corpo de Bombeiros desenvolve em prol da comunidade maranhense. Uma oportunidade maravilhosa, assim para todos, né. E eu estou na fila, né. Achei, assim, uma grande bênção, uma localização maravilhosa, né. O que a gente está sabendo é que todo o projeto de crescimento, de urbanização, está tudo nesse eixo. Então, para mim, realmente, eu acho que é uma grande oportunidade, tanto para os bombeiros, quanto para os policiais militares. Mas, Jean, estamos aqui dando continuidade ao nosso projeto, em parceria com a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e a Caixa Econômica, junto com a Dimensão Engenharia. Hoje, aqui no Corpo de Bombeiros, né. Onde nós trouxemos aqui, viemos iniciar esse projeto com eles e mostrar para eles essa oportunidade de adquirir o seu imóvel. Um projeto que não só vai trazer a casa própria, mas vai trazer toda uma infraestrutura para a sua família, com lazer, segurança e uma qualidade de vida. Então, o projeto é um projeto gigante, onde nós vamos ter aí previsto cinco condomínios. E nessa toda estrutura, eles vão ter creches, vão ter escolas em parceria com a Prefeitura de Raposa. Nós vamos ter centros comerciais, praças e os condomínios, cada um com sua área de lazer e segurança individualizada. Então, a Dimensão traz esse projeto, que é um projeto maravilhoso, e dá oportunidade para essas duas corporações, para que possam adquirir e realizar esse sonho, que é o sonho da casa própria. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo.